Olá, aqui é o Charles e nesse vídeo nós vamos falar sobre como você vai redigir uma proposta magnética uma proposta que vai fazer o seu cliente te dar mais crédito, vai fazer com que o seu cliente te enxergue com muito mais credibilidade então esse é o modelo que eu utilizo atualmente, você vai encontrar alguns modelos diferentes desse aqui no arsenal do consultor, em outras aulas tem aí uma demonstração de alguns modelos de proposta mas esse aqui é o modelo que eu uso atualmente, de tempos em tempos eu faço a revisão desses modelos e aqui eu estou te apresentando como é que é o modelo de proposta magnética que eu utilizo atualmente então as variações são muito poucas, você vai ver que não tem tanta diferença assim mas é importante que a gente faça ajustes em razão das mudanças que o mercado sofre e tudo mais aí a gente vai se aperfeiçoando e vai fazendo os ajustes necessários então esse é o modelo de proposta que eu utilizo hoje, que eu chamo de proposta magnética porque costuma ser realmente muito efetiva nas propostas que eu encaminho sempre que eu mando essa proposta, ela funciona bastante bem primeiro elemento da proposta, você precisa fazer uma avaliação da situação atual uma avaliação do cenário, o contexto da empresa então é importante você analisar como é que a empresa é hoje, quais são as condições dela hoje e onde é que ela quer chegar, você precisa dedicar uma página ou pelo menos meia página da sua proposta para contextualizar a empresa na situação que ela está hoje e a situação que ela quer é como definir qual é o ponto A e qual é o ponto B para o qual a empresa gostaria de ir ou qual é o ponto B que a empresa quer alcançar então defina na proposta em linhas gerais ali, uma página ou meia página para contextualizar a empresa na situação dela atualmente e como ela quer estar daqui a determinado tempo depois do seu trabalho o segundo ponto da sua proposta é o objetivo e eu coloquei aqui uma pequena redação como exemplo para você entender com mais clareza eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, então você olha depois lá, mas eu vou ler aqui para você para você entender com clareza o que é que eu quero dizer com o objetivo o objetivo ele é basicamente o que e quando o trabalho será realizado qual é o horizonte de tempo então em quanto tempo aquelas ações serão efetivadas, digamos assim com base no trabalho que você vai fazer então olha só o exemplo de redação que eu te dou aqui para definir o objetivo do trabalho as ações a serem desenvolvidas deverão estar estruturadas para o atingimento dos seguintes objetivos no prazo de 12 meses redução da capacidade ociosa aumento da base de clientes redução da sazonalidade melhoria dos processos internos aumento das vendas utilização de orçamento próprio recrutamento, seleção e treinamento de membros para a equipe comercial e etc quer dizer, você vai definir aqui o que é exatamente que a empresa quer quais são os objetivos dela em relação ao seu trabalho qual é a expectativa que ela tem o que ela quer alcançar com o trabalho que você vai desenvolver lá é nesse momento que você tem que deixar claro os objetivos do projeto para que o empresário tenha bastante clareza que você entendeu a mensagem que você entendeu o que ele quer e o terceiro ponto da sua proposta é a definição de indicadores de medição como é que você vai medir como é que você vai fazer a medição do trabalho como é que você vai medir se os resultados estão sendo alcançados então você precisa definir os indicadores exemplo serão apresentados exemplo de redação serão apresentados relatórios periódicos sobre o desempenho dos seguintes indicadores olha só os indicadores base de novos clientes número de orçamentos realizados relatório de vendas número de pedidos número de pedidos de novos clientes tudo isso vai dizer se os objetivos estão sendo alcançados os indicadores devem medir a qualidade do atingimento dos objetivos que você definiu anteriormente então é preciso definir os indicadores que você vai utilizar para medir o alcance dos resultados isso tem que estar na sua proposta expectativa de valor exemplo melhor posicionamento da marca aumento do market share que é a participação da empresa no mercado ganho de competitividade diferenciação credibilidade da marca fidelização da carteira de clientes coisas assim que definem a expectativa de valor qual é o valor que o seu trabalho qual é o valor daquilo que você está fazendo na empresa qual é o valor que isso vai gerar para a empresa qual é o benefício que aquilo vai gerar o benefício para a marca qual é o benefício para a própria empresa é o aumento de faturamento é o melhor posicionamento é o aumento do market share aumento das vendas número de pedido o que é qual é o valor que isso vai gerar então defina quais são as expectativas de valor que o seu trabalho vai gerar para a empresa isso também tem que estar na sua proposta quinto passo é você definir a sua metodologia você tem que na sua proposta tem que estar claro qual é a metodologia como é que você vai atender o cliente como é que você vai fazer isso como é que você vai fazer todo esse trabalho acontecer como é que você vai fazer o empresário alcançar os resultados que ele quer é a parte mesmo de execução do seu trabalho como é que você vai executar a sua metodologia então exemplo definir como será o seu atendimento quais ferramentas irá utilizar quais ações irá conduzir pessoalmente a sistemática de relatórios a sistemática de encontros quais as estratégias tudo isso tem que estar definido com clareza na sua proposta isso aqui é a metodologia é importante que a sua proposta tenha um cronograma é claro que a empresa tem que ter uma expectativa de quanto tempo vai levar para você realizar aquilo que você se propõe a fazer então cada uma das ações elas têm que estar enquadradas dentro de um cronograma para dar ao empresário um horizonte de tempo então é importante ter um cronograma esse é o sexto ponto o sétimo ponto defina quais são as responsabilidades conjuntas quais são as responsabilidades que você exige que o empresário cumpra claro, você não pode fazer um trabalho se o empresário, por exemplo, sonegar informações então você precisa deixar claro que existem algumas responsabilidades que ele tem que assumir no dia dos encontros que informações ele tem que te fornecer para que você possa efetivamente fazer o trabalho aí você vai elencar aqui também quais são as suas responsabilidades em relação ao trabalho quais são os riscos que você assume qual é o seu compromisso qual é o tipo de responsabilidade que você assume na realização desse trabalho é isso que vai dar a medida do seu compromisso com a proposta que você está apresentando e quais são aquelas responsabilidades que vocês têm que ter juntos o que é a obrigação sua o que é a obrigação dele e o que é a obrigação de ambos o oitavo ponto da sua proposta é você definir quais são os termos e condições como é que você vai atender e quanto vai custar então você precisa definir de que forma o empresário vai te pagar o que é exatamente que você vai entregar e eu coloquei aqui como exemplo as três opções de empresas aprendentes inclusive com uma sugestão de preço os preços que você pode usar ou não dependendo aí da sua região aí você vai escolher se esses preços estão adequados para você mas o fato é que os termos e condições vão dizer quanto é que você vai cobrar quais são os vencimentos se é boleto bancário se ele vai comprar um pacote completo passando no cartão são as condições de pagamento as condições para execução do trabalho precisam ficar claras quanto é que ele tem que te pagar e como é que você vai qual é o tipo de sistema de pagamento que você oferece para o seu cliente então esse oitavo ponto ele é crucial ele tem que estar na sua proposta que é a definição dos termos e condições olha só no empresas aprendentes isso aqui para o empresas aprendentes é claro que outro tipo de consultoria outro tipo de atendimento ele vai exigir outro preço estou dizendo aqui para o empresas aprendentes que é aquele onde você vai periodicamente na empresa entregar um conteúdo a opção 1 do empresas aprendentes que eu estou te sugerindo aqui utilizar um encontro mensal de 2 horas com duração de 2 horas você pode cobrar 700 reais para ir uma vez por mês na empresa então o cara vai te pagar 700 reais e você vai uma vez por mês na empresa dele entregar um conteúdo em até 2 horas do encontro de até 2 horas de duração isso aqui é definir termos e condições você diz quanto é que ele vai te pagar e qual é a condição que você vai atendê-lo como é que você vai atendê-lo então essa aqui é uma das opções a questão de vencimento se é boleto bancário cartão de crédito também tem que estar claro então segunda opção encontro quinzenal de 2 horas você vai cobrar 1.200 reais é outra opção você pode oferecer para ele a possibilidade de ir lá duas vezes por mês a cada 15 dias você vai entregar um conteúdo e aí ele vai te pagar 1.200 reais por essa condição de dois encontros mensais ou um encontro quinzenal terceira opção encontro semanal de 2 horas também é outra opção aí você vai cobrar 2.000 reais sugestão aí você é quem vai ver aí as condições no seu estado na sua cidade se isso cabe ou não mas eu te sugiro aqui para um encontro semanal de 2 horas com o empresário para entregar um conteúdo pode ser um treinamento uma palestra alguma coisa assim você cobra 2.000 reais por mês ele vai te pagar ou por boleto ou cartão de crédito e aí também faz parte das condições ok? então esse oitavo item tem que estar na sua proposta que são os termos e condições nono ponto esse aqui é um ponto que eu considero chave é você botar a cláusula de aceitação ou seja você diz lá na sua proposta que apresente a proposta substitui o contrato formal e ela passa a valer a partir da aceitação a partir do aceite do empresário então o empresário dá o aceite ele assina lá como aceitando a proposta evita de você ter que fazer um contrato formal enviar para o jurídico esse jurídico pode demorar para te entregar uma resposta ou pode questionar demais o seu contrato então uma maneira de você dar celeridade é você botar na sua proposta um termo de aceitação aí o empresário se ele gostou ele já aceita ali ele não manda para jurídico nem coisa nenhuma já fecha logo direto contigo é o que eu tenho usado hoje está funcionando tem funcionado bastante bem essas propostas elas mudam tem época que eu estou usando de um modelo tem época que eu estou usando de outro mas você vai encontrar algumas nesse roteiro aí dentro do arsenal de modelos lá no arsenal do consultor aqui também eu vou deixar um modelo depois eu vou compartilhar aqui um modelo de proposta redigido todo redigido eu vou botar como anexo aqui na aula mas por enquanto já fica aqui o roteiro para você acompanhar fazer o download estudar ele e construir o seu modelo de proposta mas esse roteiro eu considero bastante bom esse é o modelo que eu uso hoje eu considero uma proposta muito efetiva muito magnética mesmo o empresário gosta de ver objetividade e essa sequência de pontos aqui na proposta ok então por hoje era isso muito obrigado por ter me assistido um grande abraço e até a próxima e até a próxima